A Ferrovia Integração Oeste-Leste FIOL, lote 7, é uma obra do governo federal sob responsabilidade da Valec e está sendo executada pelo Consórcio Oeste-Leste e Barreiras na região oeste do estado da Bahia, promovendo o progresso e a integração da malha ferroviária brasileira. As obras do lote 7 constituem-se na implantação de 161,12 quilômetros de ferrovia, contemplando toda a infraestrutura e superestrutura necessária para a operação ferroviária, passando pelas cidades de São Desidério, Barreiras e Santa Maria da Vitória, em pleno oeste baiano. Seu principal canteiro de obras está situado na região de São Desidério, Bahia, o qual possui amplas instalações administrativas, industriais e de apoio, além de profissionais altamente capacitados para garantir um produto de excelência, com qualidade, segurança e responsabilidade ambiental. A fábrica de dormentes, com capacidade de produção diária de 1.280 dormentes monoblocos de concreto, foi construída exclusivamente para este empreendimento, além da central de britagem que produz brita para o lastro ferroviário, agregados para concreto e para sublastro. Este empreendimento é de fundamental importância para o escoamento da produção agrícola do oeste baiano para a redução dos custos de transporte entre a região central do Brasil e o litoral baiano, potencializando o desenvolvimento agrícola, industrial e minerário, além da geração de empregos e capacitação da mão de obra local, promovendo assim o desenvolvimento futuro desta região e do Brasil. Legenda Adriana Zanotto